Aqui tem mulher de fé Elas tem muito valor Aqui tem mulher de fé Aqui tem mulher que ora Aqui tem mulher de fogo Aqui tem mulher que chora Na presença do Senhor Quando clama o fogo desce Algo do céu acontece Elas tem muito valor Elas tem muito valor Tem poder e tem unção Todo dia na igreja Em constante oração Vive falando com Deus No poder da oração O nome dessas mulheres É o ciclo de oração Aqui tem mulher de fé Aqui tem mulher que ora Aqui tem mulher de fogo Aqui tem mulher que chora Na presença do Senhor Quando clama o fogo desce Algo do céu acontece Elas tem muito valor Aqui tem mulher que chora 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 Na presença do Senhor Quando clama o fogo desce Algo do céu acontece Elas tem muito valor Todo dia na igreja Mostra o seu grande valor Tem o grande compromisso Fazer o que Deus te mandou De orar pela igreja De orar pela igreja E também pelo pastor Pelos que estão doentes Pelos que se desviou Pelos que estão doentes Pelos que se desviou Aqui tem mulher de fé Aqui tem mulher que ora Aqui tem mulher de fogo Aqui tem mulher que chora Na presença do Senhor Quando clama o fogo desce Algo do céu acontece Elas tem muito valor Algo do céu acontece Elas tem muito valor